Nunca Sou um poeta de poucas palavras Disso quase não falo Dito quase não leio Vivo do mergulho em poesia Afogo poemas Enxugo fotografias Disso quase não falo Dito é o que leio Há tempos Vejo os ruídos da memória Beijar a face turva dos pensamentos Arfando ao ar Na velocidade dos ventos As fotografias que costuram a história São coxas de retalho Dos tempos de glória Que claro ao sol Uma infância querida Guardadas em meu jardim De margaridas Que hoje Meu eu Menino Quer revisitar São fitas coloridas depositadas no altar Nas velas acesas ao senhor do bom fim Nas adainhas cantadas perto do fim De ano Quando aos céus vamos saudar E do silêncio agudo dos humildes corações Ecoa pela pequena capela Cânticos de graça Nas vozes mulheres que estremecem a vidraça E abraça os homens distante das religiões Nessa sagrada colina Sinto o cheiro de Deus Tem sabor de leilão Das fogueiras de marisa Das mãos de lourdes e anas Que rezam contidas Com os galhos verdes A curar os males meus Foram noites de luas Divertidas nos serenos Tempo de polícia Caçar pequenos ladrões Pica-esconde Pega-pega Pra roubar corações De amor que florescia Entre olhares pequenos Tem gosto de saudade As minhas lembranças E queimam como farinha Em tempo de fornada O sumo da mandioca Entre as mãos ressecadas Que cessa Moldo beiju E reza Em esperança Para o tempo da chuva Que logo se anuncia Inundar a barragem Do poção E o riacho Poço de pedras profundas Onde me acho Fugindo dos pais Enamorando a poesia Apesar de todo o tempo Que me atravessa Minha alma Criança Vadia Solta no quintal Faz dançar As roupas No varal Pois é cria De serra negra Essa alma Atravessa Fui um bom menino Criado no colo Das mães Tia miúda Dinda sisuda Mandando obrigações Aprendi na cartilha De Deus A fazer o beabá Samuel Barços Era meu canto Para estudar A nossa maior riqueza Era A simplicidade Caminhar Despreocupado Pelo chão de barro Conversar Senhoras Nas portas Trocar recado Voar De passarinhos Em liberdade Tão longe Quanto os sonhos Puderem nos levar E dançar Mesmo Nas incertezas E de sabores E deixar Escorrer entre os lábios Os amores Como quem deixa escapar Sorrisos No olhar Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhantes Para o meu Para o meu amor Passar Criança Menina E menino Infância Menino E menino Dança Amor Simples destino Esperança Inocente Não felino Num vai Vem de passos Ouço Teus afagos Um laço A minha vida Em pares Dois abraços Dois olhares Dois erros Ímpares Sentimento Amordaçado A outros Incomodava Era algo Amorfo Amável Um vento afável Um coração abafado Num canto de roda Num pique-esconde Fora de moda No pega-pega Tu me pegas Apega-me Com o olhar Tímido Discreto Inocente Gesto de ternura Desamedrontosamente A vida Escorrendo pura O meu coração É frágil A sociedade É dura Minha rosa É de carmin Liga-se Estou a ilusão João Maria Sim José João Não Corra menino Saia João Não pode ter Saia Corra menino Passa João José Se abraça Seu amor Fosse um peixinho Eu Saberia nadar Tirava Devagarzinho João Do fundo do mar Ciranda Cirandinha Vamos todos Nos amar Os olhares Da vizinha Tão cansados Vão furar O anel Que dei a Maria Era de vidro E se quebrou O carinho De João Tão sincero Perdurou Da mesma moeda A outra face Escorro Das abelhas Feito mel E vou Contando estrelas Pelo céu Pra ver Se pela lua O amor me lasse Talvez Eu tenha O amor De quem me abrace Ou vou Dissimulando Em todo fé Ou na vida O tempo todo Eu fui ser réu O tribunal da vida Não tem face Nas bocas As palavras Estão nuas Eu Tendo Desfarçar A minha dor Um louco Riso cínico Da cidade Eu abro Minhas cortinas Pelas ruas Pelas ruas E Vejo Seu pedaço Que era amor Beijar Meu pedaço Que é verdade Meu amor Ficou em casa Pois Pois os sonhos Trancados a dormir Guardou-se Entre o lençol E a costura Vergonha Se esconde Em atadura Pois os pés Fizeram greve De não ir Sem Sem qualquer Sem qualquer desculpa Ou ternura Despiu-se Das ruas Em um beijo Deixou Nas estradas Os desejos Vestiu A carne fria Em armadura Trancou os olhos Para não fugir Mudou de lugar Tudo O que vejo Deu a si Uma ordem De despejo Pois as mãos Fizeram greves De não ir Abotou as horas Nas covas Do tempo Dorme o dia Espia a noite Conta estrelas Quando vê Tem a pressa Das galinhas Deixou de si Vive De pouco Em pouco Confia Histórias Aos pés da cama O corpo Deitado Que em rama Pois os joelhos Fizeram greves De não ir O meu amor Ficou em casa Desbotando Junto A tinta Da parede E Dá em tudo Daquilo que vê Ou imagina E Ama O indispensável Mesmo que Serrado em palavras Ensina A vida A escorrer Como a chuva A tempestade E o ar Deixa escapulir Em sorrisos E dói-se De tanto rir Pois a boca Fez greve De não se abrir E dói-se E dói-se E dói-se E dói-se E dói-se É penoso Silenciar É pesado Quando em vez do pensamento grita Enflama É propenso Que teus olhos Vejam a mim Jogando entre as palavras Para lhe dizer Entre Entre as linhas vãs Que te quero É penoso Silenciar É pesado Quando em vez É de mim O limiar da noite Lume dos meus versos Com teus retratos Em busca do teu Riso A esgarçar a fenda Dando-me Teu céu Anubiado de estrelas Tua constelação em Ares Tua dor no siso É o Siso Penoso Silenciar Pesado Que aquele corpo cru Agora é teu E que esse homem Em luz Esteja agora É o meio Cheiro-me de saudade Farpado No arame De minhas vontades Cerca dos veios Das veias e vias Das estrias Laçadas pelo corpo Que como meus pés Caminham Sem pele Arca a mente Sobre mim É Penoso Silenciar A casa O outro A palavra A voz Que impunha a palavra É pesada A gota na pia O orvalho De quem Só É um Desejo De coser Tuas roupas Uma Carícia De quem Alba Encarece Tapete Estendido Estendido Em nossa sandália Quadro Dos avós Em nossas paredes A confiar A confiar Sem saber Sem saber da ciência Apenas na sabência Do teu cheiro Teu gesto de poeira Contra o sol Do seu covado Na cadeira Na cadeira de balanço A tremula carne E Pondo o copo A mão Esquecer Esquecer De tanto amor A quem Adora O sangue De minha flora Subiu aos céus Rassuscitou Caiminha O terceiro dia Confessa Seus segredos A Virgem Maria E eu Estou só Navego Sozinho Auléu é Pelo rosto Silenciar Borra o fundo Do teu café Na chocolateira O arremesso Do teus rios Por entre os lábios Essas Essas Poças De saliva Meu açude De memórias Tenho Cultivado Aqui Uma plantação De você Dessas De regra Lavrada No canteiro Da saudade É de mim O mar Que nasce cura Invade Eito Parará Sementes Do terreiro Do amanhecer É que foi a tua carne Que me fez Contador E personagem Lavrador De paisagem O teu olhar Minha miragem Tomo Dez A minha margem Marcas De nascensas Pelatez É penoso Silenciar É pesado Quando me toma Vontagem de florir De que tudo mais Vá pro inferno Inclusive Você Causador De todos Os meus Trastornos Essa folia Que provoca Barulho Bagunça Dos medos Em mim Em casa É Penoso Silenciar Vazio Dos teus dias O chachim De flores A mesa É se Tem um alqueire Com os gestos Tão pequenos É se É se É se É o sorriso Entre as minhas mãos É se Início E fim Breve De um outro papel É penoso Silenciar Por isso escrevo Tenho do mundo Pequenas tristezas E Descarrego No peito Como um penduricalho É a minha exposição Visual Carne nua Olhos em sangue Um Sorriso Entre os dentes Umas Eu apresento Outras Faço empréstimos E aquelas Dependurada Bem no fundo Encoberta Entre as sedas O sorriso Engolidas Entre o choro E a saudade Aquelas Que escorregam Entre os medos E fica ali Escondida A beira dos sonhos Rasgando o colo Do peito Essas Eu as vendo A qualquer preço O cavilação Ofereço ao tempo Aos passarinhos As bichos que não amam E provocam tempestades Essas Pequenas tristezas Eu boto as vistas E dou-lhe nomes E apelidos Digo O modo como deve Acarinhar As feridas Como deve sentir A tese A tristura Como deve olhar E às vezes Deixar Ir Só Essas Pequenas riquezas Da vida Eu as vendo Porque a única coisa Que me vale Logo quando a noite Amanhecia De mim Toda aflita em sussurros Segredos escondidos Pelos muros Perdi Quem da vida Me valia Roguei E prece Em coro Ave Maria Dedos que no terço Rezam urros Pra ver Se lá dentro Desses mundos A mãe da vida Escute a rumaria Dos corpos Que Seguem Essa via Pretas almas Caminham No silêncio No vão Dos passos Da saudade Meu grito É choro Que geme no cio Sem força Pra seguir A baseia De quem no peito Sente a crueldade Eu mãe Quantas vezes Pedia a trindade Bençoe Santo meu A casa nossa Ali sentada Na cadeira No meio da prosa Proteja Meu menino De toda maldade Mas é curral de preto Na porta do céu É curral de gente Gemendo no asfalto É pedido de justiça Arrangendo bem alto É processão de cor Seguindo ao léu É Despedida Sentida Com gosto de fel Missa rezada Sem corpo presente Coroa de flores Na cor da lembrança E o mal da partida Que Bateu na gente Parece Carpi Sem pressa nos véus Guarda o retrato Da minha criança Aí que a paz Não bata na minha porta Que não ladre Meu nome nas esquinas Que dobre Eu me ver Suas retinas Pois para ela Minha alma Manda morta Eu sou De declamar Verdade torta Meu grito É de acender As lamparinas Para ver Se a lumia De perto As chacinas Que tem cor Nas cores De suas frotas Os Os Camurões Sobem Linhas tortas Desce Esmorros De papel Que me alucina Escrevo Pelos becos Em minhas favelas Em cada canto Eu fiz Prece Senti velas Mas a casa grande Declarou A minha sina Merter em lágrimas A dor Que me abarrou Vivo agora Sozinha Na aridez Da carne fria O sangue Tem por costume Entupi a veia Minha fé É uma astruz Que ainda bombeia As raízes do meu corpo Suor que guia É ventre de preta Meu verso Que lombo É senda Tecida Nas mamas Das iaiás Sou vício Fecundo Gene Das iabás Virgens feridas Marcadas nos ombros No tempo O meu próprio sofrimento O meu próprio sofrimento Escrevo Escrevo Meus próprios Mandamentos Dos versículos Das minhas Tessituras Despejo Em folhas Brancas As agruras Pra ver Se do amor Me reinvento mais Mas não há De ter Qualquer lamento Meu Poço Secor Antes da primavera Acostumara-se Ser só Só de saudade Meus olhos não brilham Na quimera Esse terreiro de chão É deste erro de preto Que nesse quintal de cruz Fez seu leito É carne Pra urubu Esse meu peito É carniça Que bate aqui dentro Está na vitrine O meu sofrimento Mastigo nos botecos Contem jeitos Do a esses Meus últimos sonetos Erguidos em solos De amargura O grito É parte do que sei O de duras Outra parte Recebi Vindo dos mentos É carne Pra urubu Esse meu peito É carniça Que bate aqui dentro Não adianta flores Ou embalsamento O meu odor Se espalha na cidade Tupindo as vísceras Da hipocrisia Esse canto É meu E é de alforria Hoje eu encontrei a porta fechada Guardada em sua vontade O fim Disse que por hora não vinha Que não me aceitaria Assim Exigente Excavador de palavras Fornigueiro de ideias Olhar de menino Perdão Pra mim Desfez tudo Que havia marcado Que não adiantava As velas de flores Os incensos Os rituais A meia luz Era assim Um adeus Tácito Sem ouvir batida Nas portas Ranger de lápis Latir de cães Ela Ela vira embora E o que há de se fazer Deu a mim Apenas O último poema E disse E disse as palavras Em tom de fofoca Que estava eu Entregue A detalhes demais Era o contorno Da fumaça Sobre o rosto O apanhar Das mãos Nas pernas O arremesso Dos rios Por entre os lábios O cemitério De cigarro Essas coisas De quem gasta a vida A perdê-la Não sei Não sei Não sei Se a intriga Das palavras Ou De fato A inspiração Havia enciumado Do ar No olhar Do verbo Um tom De desdém Como aquela vizinha Que vê desguelha O malagrado Pois Eles sempre Se puseram A fugir A não caber Na métrica A se recortar Em rimas Sinônimos Que não cabem Disseram a mim Com ironia Que ela não mais viria Fechou-se O alpendre De poesia Nem por Deus Ou por desgraça Por poema Ou por cachaça A inspiração Voltaria Do oAP Deus Fechou-se A Legenda Adriana Zanotto